Onde a lamotrigina se enquadra na farmacoterapia dos transtornos do humor? Essa foi a pergunta condutora dessa revisão publicada no Journal of Clinical Psychiatry. A base de evidências de ensaios clínicos com lamotrigina a coloca em um nicho muitas vezes mal compreendido dentro da psicofarmacologia. Sua eficácia demonstrada é na prevenção da ocorrência iminente de novos episódios de humor predominantemente depressivos em pessoas com transtorno bipolar tipo 1. Quanto aos medicamentos chamados de estabilizadores do humor, Keter e Calabrese referiram que a estabilização pode ocorrer a partir de cima, ou seja, alcançar a eutimia sustentada predominantemente através da eficácia antimaníaca, ou a partir de baixo, ou seja, eutimia sustentada resultante principalmente de efeitos antidepressivos. Pensando dessa forma, a lamotrigina faria parte do último grupo. Esse artigo teve como objetivo fornecer uma visão sucinta e prática também das evidências que apoiam a eficácia da lamotrigina, além de identificar deficiências em desenhos de estudos anteriores. Muitos médicos podem não ter conhecimento sobre a base de dados de ensaios clínicos que estabelece o perfil de eficácia distinto da lamotrigina, ou podem presumir que ela possui propriedades farmacodinâmicas que podem não ser evidentes. Assim, um objetivo adicional foi abordar a tendência entre alguns médicos em prescrever a lamotrigina em contextos clínicos fora de sua base de evidências, talvez impulsionada em parte pelo seu perfil de tolerabilidade, como a monoterapia de primeira linha para a depressão bipolar tipo 2, a terapia adjuvante no transtorno depressivo, ou para indivíduos com instabilidade de humor ou agressão impulsiva na ausência de história formal de episódios maníacos ou hipomaníacos. Elenquei, então, quatro pontos que achei mais relevantes nessa revisão. Número 1. Doses. Uma questão digna de nota envolve a melhor forma de definir dose terapêutica da lamotrigina em amostras não resistentes ao tratamento, e o que constitui uma dose mínima eficaz versus uma dose ideal. Nos ensaios para depressão bipolar aguda, 200mg dia foi escolhida como dose-alvo fixa em quatro ensaios, e 100 a 400mg dia foi um intervalo-alvo de dosagem flexível em um quinto estudo. Os médicos identificaram frequentemente 200mg por dia como dose-alvo habitual, baseados nos dados de ensaios de manutenção. Mas vejam, a possível eficácia aguda de doses entre 50 a 200mg por dia não foi formalmente avaliada. Número 2. Quais são os estudos em mania? Pequenas comparações aleatórias iniciais de lamotrigina versus lítio ou olanzapina sugeriram possíveis propriedades antimaníacas da lamotrigina. O último desses estudos incluiu um esquema de titulação da dosagem da lamotrigina um pouco mais rápido do que agora é recomendado, bem como uma administração de resgate não trivial de lorazepam, dose diária média de 2,5mg por dia, ou seja, a via associação da lamotrigina com o lorazepam. No entanto, dois grandes estudos subsequentes patrocinados pela indústria em vários sítios de pesquisa sobre a lamotrigina na mania bipolar, ambos não publicados, não conseguiram afirmar essas observações e não encontraram eficácia na comparação com o grupo placebo. Se isso refletiu um artefato de titulação necessariamente gradual da dose ou uma falta intrínseca de propriedades antimaníacas, isso permanece incerto. De qualquer forma, não há evidências convincentes de que a lamotrigina induz a mania. Número 3. Lamotrigina adjuvante. Conceitualmente, a lamotrigina se presta a terapias combinadas com praticamente todos os psicofármacos, desde que se levem em consideração os efeitos farmacocinéticos relevantes dos inibidores da glucoronisil transferase, como o valproato, que requer redução pela metade da dose da lamotrigina, ou indutores, como a carvazepina, que requer a duplicação da dose da lamotrigina. Os contraceptivos contendo o estrogênio e o período gravídico também induzem o metabolismo da lamotrigina, exigindo potenciais ajustes posológicos se surgirem sintomas de recaída. A literatura contém apenas dois estudos dedicados à terapia adjuvante com lamotrigina na depressão bipolar. Um deles encontrou eficácia antidepressiva superior para lamotrigina mais lítio em relação ao lítio isolado. E um segundo ensaio mostrou maior eficácia antidepressiva ao longo de um ano com lamotrigina mais ketiapina do que com ketiapina isolada. E número quatro, agressão impulsiva. Os ataques de raiva e outras formas de agressão impulsiva ou comportamento perturbador constituem outro fenômeno psiquiátrico não patognomônico e transdiagnóstico para o qual estabilizadores do humor, como a lamotrigina, são por vezes prescritos como tratamentos baseados em sintomas. Relatos de casos únicos e pequenos ensaios abertos na literatura propõem que a lamotrigina pode ser útil para reduzir a agressão impulsiva em pacientes com TDAH, com TEPT, com demência do lobo frontal, com lesão cerebral traumática, com esquizofrenia ou com epilepsia do lobo temporal. Mas atenção, faltam ensaios controlados. Em indivíduos com transtorno da personalidade borderline, uma análise secundária de medidas de agressão impulsiva em três ensaios randomizados encontrou alta heterogeneidade e nenhuma diferença significativa em relação ao placebo.